Música Olá estudante, eu sou o professor Itamar do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa e trabalharei com você a disciplina História Contemporânea 3. Nesta disciplina, teremos a oportunidade de aprofundar o seu conhecimento sobre muitas das questões pertinentes à história do mundo contemporâneo. Assim, não só retomaremos algumas temáticas com as quais você já tomou contato nas disciplinas anteriores, mas abordaremos também outros processos históricos igualmente importantes e que ainda não foram estudados. No entanto, e como ocorre com toda e qualquer disciplina, é sempre necessário realizar uma escolha, isto é, fazer uma seleção, um recorte da realidade que, além de envolver grandes dificuldades, é um ato invariavelmente arbitrário. No caso da disciplina História Contemporânea, as dificuldades da tarefa parecem ser ainda maiores. Afinal de contas, em História Contemporânea tratamos com bastante frequência de assuntos relativamente recentes do ponto de vista histórico. Não por acaso, muitos dos tópicos que compõem a disciplina podem e até são frequentemente agrupados sobre a rubrica História do Tempo Presente. O estudo do mundo contemporâneo, portanto, envolve a tentativa de se interpretar acontecimentos muito atuais, cujas consequências e implicações não puderam ainda ser inteira ou satisfatoriamente mensuradas. Para complicar um pouco mais este quadro, tais acontecimentos constituem-se por vezes em temas tabus, pois envolveram pessoas ainda vivas e ou grupos sociais ainda ativos na sociedade. E como se isso tudo já não fosse o bastante, uma das principais características da História do mundo contemporâneo é o gigantesco volume de registros, fontes e documentos que produziu. Se por um lado os historiadores se sentem felizes com toda essa abundância, por outro, não podem evitar a sensação de vertigem diante de um verdadeiro oceano de informações. Assim, e tendo em vista as numerosas temáticas, incluídas e abarcadas pela ementa da nossa disciplina, foi preciso escolher apenas algumas para serem devidamente estudadas. Feita esta escolha, foi necessário ainda seccionar internamente as temáticas, isto é, enfatizar nelas um ou outro aspecto dentre vários existentes. A seleção realizada, conforme apresentada no seu material, contemplou então quatro grandes temas distintos, porém interconectados. A Guerra Fria e seus desdobramentos, a descolonização da África e da Ásia, a contracultura e a nova ordem mundial globalizada. No tratamento dispensado a tais questões, como foi dito, optou-se por desenvolver apenas algumas das várias dimensões possíveis para cada temática. Nesse sentido, é preciso que se tenha claro o seguinte fato, trata-se apenas de uma escolha e de um ponto de vista dentre muitos outros que podem e até devem ser admitidos e desenvolvidos. Partindo assim de todos esses critérios, na primeira unidade da disciplina chamada O Mundo Dividido, da Guerra Fria ao desmantelamento do Bloco Soviético, você voltará a ter contato com as questões e principalmente com os desdobramentos deste conflito que opôs Leste e Oeste, comunistas e capitalistas. O principal objetivo desta unidade é estimular e aprofundar a reflexão sobre os inúmeros embates que a partir de 1945 marcaram não só as relações entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, mas que, direta ou indiretamente, acabaram envolvendo também todo o cenário internacional no conturbado contexto do pós-guerra. Ao longo de todo esse percurso, você perceberá que as disputas pela hegemonia entre as duas superpotências foram muito além das tensões políticas, diplomáticas ou militares. Com efeito, o clima de enfrentamento que imperou até praticamente o final da década de 80 disseminou-se de maneira desigual entre diversos setores do cotidiano mundial. Das revistas de variedades a peças publicitárias, de filmes e desenhos animados a personagens de histórias em quadrinhos. Assim, a partir das informações disponibilizadas nesta primeira unidade, você poderá avaliar o impacto e os custos que a Guerra Fria teve junto ao curso da vida de milhares de pessoas espalhadas pelo globo. Na segunda unidade, denominada O Mundo Emancipado, a descolonização na África e na Ásia, você conhecerá o processo de descolonização afro-asiática. Este processo inicia-se ainda nas primeiras décadas do século XX, mas ganha significativa intensidade a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Deste modo, o grande assunto a ser estudado nesta etapa é a busca pela emancipação por parte das antigas áreas coloniais da Europa imperialista. Por essa e por outras razões, a descolonização se constitui em um dos movimentos mais importantes do período contemporâneo. É justamente nesse momento que vemos surgir, por exemplo, o chamado Terceiro Mundo, um novo e incômodo integrante no já abalado cenário da política mundial. Ao abordar e desenvolver tais questões, você verá que a luta contra o colonialismo golpeou de modo violento as pretensões hegemônicas do Ocidente. Da mesma forma, você tomará conhecimento de como se processou a descolonização em suas diversas manifestações. Além disso, será igualmente possível refletir sobre os limites, as dificuldades e o significado histórico de todo esse processo. A terceira unidade da disciplina, intitulada Cultura e Sociedade no Contexto do Pós-Guerra, a Contracultura, o Movimento Negro e a Rebeldia Estudantil, dedica-se, por sua vez, a explorar outras manifestações de contestação às disputas de hegemonia do contexto do pós-guerra e da Guerra Fria. Tais movimentos, como sabemos, envolveram intensas manifestações culturais e foram protagonizadas por diversos grupos sociais como os hippies, os estudantes e também os ativistas do movimento negro norte-americano. Foi a partir de meados da década de 1960 que essa grande efervescência de caráter sociocultural começou a surpreender o mundo, especialmente os dois maiores palcos nos quais seus eventos tiveram lugar, os Estados Unidos e a Europa. Os diferentes grupos que tomaram parte nesses movimentos estavam imbuídos de uma postura que desafiava e questionava os padrões e valores da cultura vigente. Justamente por esta razão, o conjunto dessas manifestações de contestação passou a ser conhecido como contracultura ou revolução cultural. As discussões travadas na unidade, portanto, envolvem a tentativa de se perceber, compreender e problematizar as mudanças estruturais sofridas por muitas sociedades ao longo das décadas de 1960 e 1970. Na quarta e última unidade, chamada O Mundo Pós-Guerra Fria, A Nova Ordem Mundial, A Globalização e o Neoliberalismo, você tomará contato com algumas das mais recentes discussões travadas na atualidade. Num primeiro momento, tentaremos analisar e descrever os novos desafios políticos e sociais que passaram a ocupar a agenda internacional a partir do início da década de 1990. Fazem parte desta agenda especialmente os conflitos no Iraque, as explosões separatistas que eclodiram na Iugoslávia e o crescimento do terrorismo e do fundamentalismo. A complexidade de todos esses problemas, como você verá, fez com que muitos analistas sentissem saudades dos velhos tempos da Guerra Fria quando as coisas pareciam, digamos, bem menos imprevisíveis. Logo em seguida, nos depararemos com as temáticas da globalização e do neoliberalismo, dois elementos e chave para a compreensão da própria dinâmica assumida pela sociedade capitalista contemporânea. Ao final do percurso oferecido tanto pelo material didático quanto pelo ambiente virtual de aprendizagem, o objetivo não é dar a discussão por encerrada, mas sim despertar ou ampliar ainda mais em você o interesse de reflexão sobre a história e sobre os rumos que o mundo vem tomando na contemporaneidade. Os horizontes da pesquisa e do conhecimento histórico, como você já sabe, estão sempre abertos a novos olhares e a novas interpretações. Espero então que possamos ter um ótimo período de estudos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho